Pra receitinha de hoje, meus amores, vou ajudar vocês a ter o que? Uma grana extra pra aumentar a renda da família. Por isso que eu vou ensinar a fazer um salgado, gente, que é muito simples. Uma massa que você pode fazer o que você quiser. Coxinha, risole, o que mais, amor? Bolinho de queijo. Não, que... Ah, não, amor. Aí você pegou pesado. Aí a pessoa já não tem como fazer esse milagre, tá bom, meus amores? Então, ó, fica ligadinho. Eu tenho certeza absoluta que essa receitinha vai ser sucesso na sua casa. Agora vamos pra perguntinha que é uma curiosidade, na verdade, meus amores. Vocês assistem aqui as receitinhas do canal mais pelo computador ou mais pelo celular? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! E pra começar, meus amores, vamos fazer o seguinte. Vou ligar o fogo. Vamos acrescentar duas xícaras de chá de água. Três xícaras de chá de leite. Um terço de xícara de chá de óleo. Eu quero espirrar. Ai, pronto, passou. E dois cubos, gente, de caldo de galinha. Um, dois. E agora é só deixar levantar a fervura. Bom, minha gente, já começou a levantar a fervura. O caldo de galinha já dissolveu totalmente. E também já baixei o fogo. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar de uma vez só, quatro xícaras e meia de farinha de trigo. Ó. Adiciona tudinho. E agora vai ter que colocar a força no muque aí. Porque, gente, não pode parar de mexer. Vai dar a impressão que vai dar tudo errado. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Ó, gente. Ela vai ficando assim. Aí você fala, meu Deus, desandou a minha massa. Não desandou. Tá bom? É só ter um pouquinho de paciência. Até essa massa aqui, ela ficar lisa. E prontinho, meus amores. Uma dica pra vocês é fazer assim, ó. Apertando desse jeito. Pega de pertinho, mozão, ó. Aperta, entra a massa. Desse jeito. Vou desligar o fogo. E aqui, ó, uma tigela untada com manteiga. Vamos passar a nossa massa. Olha que massa bonita, gente. Então agora, gente, vamos deixar esfriar um pouquinho. Tem que estar morna a massa pra gente conseguir modelar os nossos bolinhos, tá bom? O nosso salgado. Porque se você colocar a mão aqui agora pra modelar, vai queimar sua mãozinha. Vamos passar um pouquinho de manteiga por cima. Pra não ressecar aqui a nossa massa. Ó, passa um pouquinho assim. E vamos deixar esfriar um pouco. Vamos, então, meus amores, começar a modelar aqui os nossos salgados. Você vai pegar uma boa quantidade da massa. Ó, tá quente. Só fazendo assim, ó, que já vai dar uma esfriada. Porque se você deixar totalmente, é... Ficar fria, você não vai conseguir modelar. Nossa, a gente já fazia tanto pra vender isso aqui. Hum... Vai ficar pronta as coxinhas, né, Margarita? Vai ficar pronta as coxinhas. Ó, gente... Pode fazer a duas duas e comer uma, né? Nossa, você lembra? Era como que fala? Prejuízo. Ó, então você pega assim, uma boa quantidade. Abre ela. Eu vou pegar um bolo. Vamos fazer assim, ó. Você vai ter que escolher o formato que você quer. Com essa massa dá pra você fazer coxinha, risole, bolinho de queijo. O que vocês quiserem, tá, meus amores? Então, eu vou fazer em quadradinho bem pequeno. Ó, não vou fazer muito grande, não. Vai mesmo no zóio. Ó. Aqui. E aqui. Vamos ver se desse tamanho vai ficar legal. Ó, feito isso. Como o meu, eu vou rechear de presunto e queijo. Mas você pode fazer com carne moída, frango desfiado. O que vocês quiserem. Vamos caprichar. Ó. E é só fechar. Pega a sua faquinha e tira assim, ó. Vai ficar bonitinho, ó. E agora, gente, o que eu vou fazer? A mesma coisa com o restante da massa, tá bom? Pra depois a gente empanar. Prontinho, meus amores. Salgados modelados. Agora vamos empanar. Aqui, gente, eu tenho quatro ovos batidos com uma pitadinha de sal. E farinha de rosca. E o óleo já está aqui do ladinho pra ir adiantando, tá, gente? Esquentando. Então eu vou colocar aqui assim, passar nos ovos. Bem simples. Dá uma escorrida assim. E passa na farinha de rosca. E é só colocar assim num pratinho. Eu vou terminar de empanar todos os nossos lanchinhos, nosso salgado. E depois a gente volta, tá bom? Óleo quente, meus amores. Então agora vamos fritar aos poucos, tá? Com cuidado. Deixe em fogo bem baixo. Porque no caso, essa daqui é aquela boca maior do fogão, tá, meus amores? Por isso que eu vou deixar bem baixinho. Aí na sua casa, toma cuidado pra você não deixar muito baixo e acabar encharcando o nosso salgado, tá? Vamos colocar assim com cuidado. Então agora é só dourar de um lado pra depois a gente virar e dourar do outro lado, tá bom? Escorre bem e coloca no papel toalha, ó. Desse jeitinho. O legal dessa massa, gente, que rende 30 salgados assim, ó. Grande. Um tamanho muito bom. E bora, pessoal, para os beijinhos super mega especiais que hoje vão para o Eduardo que fez a nossa receitinha. A Cris Laine. Olha só, gente, que casal lindo. E também para a My Laine. Beijo, meus amores. Faça a mesma coisa você também. Já faz alguma receitinha aqui do canal. Tira aquela foto bonita com você aparecendo com a receitinha. E me marque lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira. Ou, se você preferir, é só me enviar por esse mix aparecendo aqui embaixo. Agora aquela pessoa que vai fingir que não estava comendo aqui do ladinho. Vai pegar um outro aqui, ó. Já tá pela metade. Gente, já tá pela metade. Ficou perfeito. Não é de agora. Eu nem precisaria experimentar, gente. Porque eu já fiz tanto esse salgado, como eu já disse pra vocês. Fiz bastante. Já ganhei muito dinheiro fazendo ele. Então, vou ficando aqui despedindo de vocês com essa gostosura, tá bom? Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Beijo, gente. Amo vocês. E até a próxima. Tchau. Olha aqui, ó. Hum. 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 Hum.